Mais um dia de trilha no Rio de Janeiro e hoje eu vou te mostrar como chegar até o topo da pedra da tartaruga que fica na zona oeste. Partiu! O caminho que a gente vai fazer pra começar a trilha é aqui na beira da praia de Barra de Guaratiba, que a praia tá aqui pra esse lado. Inclusive, ó, pra quem vem de ônibus, o ponto final é aqui. 867 é uma das linhas que param e daí agora a gente vai seguir caminhando pra esse sentido pra começar o caminho até o começo da trilha propriamente. É nessa região aqui também que fica a famosérrima Pedra do Telégrafo. E pra quem for fazer essa trilha, o começo é aqui, ó, por essa escadaria também na beira da praia de Barra de Guaratiba. Essa primeira parte do caminho é só seguir caminhando pela estrada da Barra de Guaratiba, que é a da beira da praia, é onde tem a casa aqui dos moradores todas, até a gente chegar nesse ponto onde tem essa escadaria, que a gente vai subir até chegar numa outra estradinha e aí sim vai ter o começo da trilha. Uma outra dica aí, prestando atenção, ó, nessas pegadinhas em amarelo e preto, que são indicativas da trilha Transcarioca e elas mostram o caminho certo a se seguir. Transcarioca e Legendas por Quintena Coelho Depois de mais ou menos uma hora de caminhada, desde a hora lá da praia de Barra de Guaratiba, a gente vem num ritmo super tranquilo, parando várias vezes pra filmar, se chega numa bifurcação, que tem essa plaquinha aqui escrito praias, que indica o caminho correto, que é aqui por cima, não é pra seguir pro lado direito, que é o lado incorreto. Música Que daí agora tem essas placas e a gente vai seguir pro lado, ó, da praia do Perigoso, que é onde fica a Pedra da Tartaru. Então a gente vai dobrar à direita. Música Música Agora sim, reta finalíssima. Da trilha pra cá, ó, a Praia das Conchas, Pedra da Tartaruga atrás de mim e pra cá, pra esse lado, é a Praia do Perigoso. Antes da gente começar a subir a Pedra da Tartaruga, a gente veio fazer um pit stopzinho, né, na Praia das Conchas, mas que é só olhar pro chão pra entender porque que ela leva esse nome, né. Aqui não é a melhor praia pra entrar no mar, porque dá pra ver, né, é tudo com pedra, então não é legal. Se quiser entrar no mar mesmo, na Praia do Perigoso, que fica do outro lado e que eu vou mostrar nesse vídeo, depois da gente subir a Pedra da Tartaruga. Agora sim, bora começar a subir a Pedra. O iniciozinho dessa trilha aqui, ele é bem chatinho porque ele é todo de terra e ele é relativamente íngreme, assim. Então escorrega bastante, inclusive a primeira vez que a gente fez a trilha, tanto eu quanto o Hector, a gente tava com os tênis com o seu lado um pouco desgastado e foi bem ruim pra subir, inclusive o Hector caiu. Então eu recomendo vir com um calçado, assim, apropriado pra esse tipo de terreno. Muita gente vem de chinelo, né, porque tem a Praia do Perigoso aqui, então aproveita e faz os dois passeios, né. Eu particularmente não recomendo. Muita gente vem de chinelo, né. Eu já botei meus óculos escuros porque aqui em cima da Pedra, gente, não tem um cantinho de sombra. É um calor, um sol de rachar aqui nesse Rio de Janeiro e olha que a gente decidiu começar a trilha super cedo, acreditem, é nove e meia da manhã, mas o sol já tá muito forte. Então não esqueçam do protetor solar, mas olha só que vista maravilhosa que a gente tem aqui de cima, ó, da Praia do Perigoso. Música 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 Ó, a gente tava lá em cima. Agora a gente já desceu tudo e viemos pra Praia do Perigoso. Então quando vier, a gente não vai fazer isso hoje, mas quando vier pra Pedra da Tartaruga, aproveita e traz um piquininho pra depois pra se refrescar do calorzão aqui do Rio, ó, se joga nesse mar. A Praia do Perigoso integra ainda o grupo de praias selvagens do Rio de Janeiro, que conta ainda com a Praia do Perigoso. A Praia do Meio, a Punda e a do Inferno. Música Música Agora a gente já fez toda a trilha de volta, já tamo de novo na orla da Barra de Guaratiba. Agora já é mais tarde, né? Então a praia tá lotada. Se não tiver ido na praia lá no Perigoso, aqui é um ótimo lugar também pra curtir, porque a água é muito calminha, bem diferente da maior parte das praias do Rio. A gente veio de carro até aqui, porque como eu falei, Barra de Guaratiba é longe. A gente parou num estacionamento privado aqui na beira da praia, tem vaga na rua, mas olha, eu nunca vi vaga livre, tá sempre ocupada. Dá pra vir de ônibus também, como eu falei, ou contratar uma agência turística pra te trazer até aqui. Música E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E a gente se encontra toda a quinta-feira, aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau! Tchau!